E com mais uma edição do nosso Onda Esporte, entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Pioia. Olá, meus queridos e maravilhosas! Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, começando a partir de agora, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você que está construindo, está reformando, tem que tirar o escorpião do bolso, né? Não tem jeito, né, meu amigo? É, tem que deixar a varanda pronta aí para o Natal que está chegando, final de ano, piscininha, né, amor? E aí você vai gastar o escorpião mesmo, vai ter que tirar o escorpião do bolso, mas aí eu vou te dar uma ideia camarada de brother mesmo. Vai ser aquela dica de ouro, como se diz a minha amiga Mari. Vai lá na Cogil Materiais para Construção, porque aí, ó, o pessoal parcela para você num crediário super facilitado e aí vai facilitar para você pagar e aí continuar com aquela grana no bolso ainda para não apertar no final do mês, não é isso? Boa tarde para você, Roseli. Boa tarde, Roseli Amorim e também a nossa Marisol. Quase que eu chamo a Marisol de Roseli também. Nossa senhora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você aí do outro lado. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, gente. Vamos lá. Estamos na área mais um dia, mais uma tardezinha e nós aqui, Mari, falando sabe do quê? Ah, Copa do Mundo, né? Que é o que está rolando por aí, gente. É a sensação do momento. É a sensação do momento. E essa semana nós já temos dois dias sem jogos, só todo mundo borou com chum. É, a gente fica meio que sentindo falta, né? De ver um jogo aí e tal. Mas na sexta-feira já tem. É, e também as seleções aí estão treinando para fazer bonito para a gente assistir, né? Sexta. É isso, Roseli. Vamos falando da seleção brasileira, vamos começar falando aqui. O nosso assunto é a seleção brasileira, as informações aqui no Ondesport. É isso mesmo. Hoje a seleção brasileira fez treinamentos se preparando para a sua partida das quartas de final contra a Croácia na próxima sexta-feira, meio-dia. O treinador Tite preferiu fechar o treino para a imprensa, que não pode presenciar as atividades. Ontem, os titulares da última partida fizeram treinamentos regenerativos e os reservas foram ao campo. Já hoje, todos os jogadores fizeram atividades com bola, mesmo o Alex Sandro, que no momento é o único lesionado da seleção que ainda volta para essa Copa. Porém, o lateral esquerdo fez suas atividades de forma separada do restante do grupo. Ele se machucou na segunda partida brasileira contra a Suíça. Foi substituído reclamando de dores no quadril e na coxa. A expectativa é que o atleta já esteja à disposição para o próximo jogo. Amanhã, quinta-feira, será o último dia de treinamento antes da partida. E Tite concederá entrevista coletiva. Tite está fazendo mistério novamente. Sim, não quer deixar o povo, a imprensa assistir os treinos, não falou nada de coletiva, não deu entrevista. E vamos ver o que ele vai preparar aí para a gente. E está certíssimo, né? É inteligente. Tem dado certo. É inteligente, né, Mari? É isso mesmo. As estratégias do Tite têm dado certo. E como dizem por aí, em time que está ganhando, não se mexe. Quando mexeu, você viu o que deu, né? É isso aí. Estamos felizes que o Alexandre também está se recuperando. Não é? E volta para jogar a Copa ainda. Então, ó. Boa notícia. É isso mesmo. Boa recuperação aí para você. Estamos ansiosos para ver você jogando novamente. Bora lá. É, vamos ver o que o Tite vai falar nessa coletiva aí que ele vai conceder, né? Amanhã, portanto. Amanhã será o último dia de treinamento, né? Da seleção. Depois o pessoal já vai para aquela concentração, né? Provavelmente ele vai falar muito sem dizer nada, né? Não é aquela coisa? Vai saindo pela tangente. Porque não tem como. Obviamente que alguém vai perguntar, olha, qual que é a escalação? Qual é a tática de jogo? Ele não vai contar, né, gente? Se não deixou nem a imprensa entrar para ver o treinamento. E bom que os atletas já estão ali se regenerando, deixando os que jogaram descansar. E preparando também os nossos reservas, que a qualquer momento tem que estar ali, ó, supimpa para entrar em jogo e fazer e dar gol. Supimpa. É isso aí. Ô, Roseli, isso era o terceiro encontro aí, né, do Brasil e Croácia em Copas do Mundo, né? É isso mesmo, Gabriel. A partida da próxima sexta-feira será a terceira entre Brasil e Croácia em Copas do Mundo. As duas primeiras foram nas fases de grupo das Copas de 2006 e 2014. E, coincidentemente, foi a estreia das seleções nas duas vezes. Na primeira oportunidade, na Copa da Alemanha, em 2006, o Brasil venceu o jogo por 1 a 0 com um golaço de Kaká. Depois, na Copa realizada no Brasil, em 2014, a seleção brasileira também venceu 3 a 1. O lateral esquerdo, Marcelo, marcou o primeiro, só que contra. Depois, Neymar marcou duas vezes e Oscar, o último, já nos acréscimos. Apenas três jogadores brasileiros ainda estão na seleção desde este confronto em 2014. São eles, Daniel Alves, Thiago Silva e Neymar. Já pelo lado croata, são seis jogadores que ainda vestem a camisa da seleção. São eles, Lovren, Modric, Kovacic, Perisic e Vida e Brozovic, né? Perisic. É isso aí. É, esse Lovren, esse cara é feroz. Em 2018, com a ajuda desses jogadores, a Croácia conseguiu surpreender e chegar na final, ficando com a vice-colocação. É, gente, vamos lá, mas dessa vez não vai ter alegria para a Croácia, não, viu? O Zit aí vai tudo embora. É, Modric, Kovacic, Perisic e Brzovic. Bursic, Sinuzic. É um Kovacic demais. O Modric já tem quase 40 anos, rapaz, você é doido. E aquela análise que eu já conversei com você, Mari, em off, que é o seguinte, o Brasil, ele tem um time totalmente mais jovem do que o time croata, né? É verdade. Do que o time croata. Então, se você for analisar ali, o pessoal muito mais velho ali e tal, e o Brasil nessa correria. E outra coisa que eu comentei com você é que o pessoal tem muito aquele futebol em linhas, né? Ah, linha de três, linha de não sei o quê, não sei quantos na frente ali na linha, olha a linha, não sei o quê. E o Brasil bagunça esses negócios de linha, tudo com dribles, com aquelas jogadas individuais. Então, eu creio que o Brasil vai ganhar e se brincar, saem uns três gols aí nesse jogo aí, viu? Eu tô querendo ver bastante gol também, viu? A gente gosta de ver quatro mesmo, três gols. Logo no comecinho, então, aí anima mesmo a gente assistir o jogo, né? Quando sai um gol rápido, vixe, aí você já relaxa e só curte mesmo. É, eu vou chutar esse bolão aí, eu vou chutar três a um. Três, eu acho que vai ser três a zero. Mas não dá chance aí pra esse time fazer gol, não. Pois é, eu espero também que não tenha chance pra eles fazerem gol. Mas, às vezes, alguém tá olhando pra outra coisa ou pensando em outra coisa, ou às vezes até toma um drible ali e quando vê pode acontecer. Eu esperava que a Coreia não fizesse, mas fez, né? É, fez um umzinho ali pra levar debaixo da... Debaço aí e voltou. Mas só porque esbarrou no Brasileiro, viu? Porque senão tava na mão do Alisson. Tava mesmo, tava mesmo. É porque bateu ali no Brasileiro, tirou o goleiro da jogada, já era. E não teve jeito mesmo, não. Matou o goleirão, né? Não teve jeito. Vamos falar da Espanha, Marrocos ou Mari? Eita! Nossa! Ô, Dani, será que você tem a cara do treinador espanhol aí no final do jogo? Ele falou que o Brasil tem um time máximo, mas quem jogava era só a Espanha, né? Pois é. Ele falou um monte de vezes isso. Falou, não, pra Espanha o Brasil não dá. Vamos falar pra você agora. A Espanha jogou ontem ao meio-dia contra Marrocos pelas oitavas de finais. O jogo começou morno, com poucas chances e em todo o primeiro tempo praticamente não houveram perigos reais de gol. Já na segunda etapa, mais espaços e ataques aconteceram. Porém, mesmo assim, ninguém marcou e a partida foi pra prorrogação. Marrocos é a primeira seleção africana a jogar uma prorrogação em Copas do Mundo e a meia hora extra de jogo continuou sem gols, mesmo a Espanha dominando completamente a posse de bola. Foram 77% contra 23% de posse da seleção marroquina. A decisão foi para os pênaltis. Marrocos começou batendo com o Sabiri e marcou. Pablo Sarabia, pela Espanha, chutou forte de esquerda e bateu na trave. A segunda cobrança marroquina foi com o craque do time, Ziyech. É Ziyech? É Ziyech, né? Eu costumo falar Ziyech, mas agora nessa Copa eu tô todo mundo falando Ziyech, então... Ziyech. Que bateu forte no meio e fez 2x0. Carlos Soller foi o próximo e não bateu bem. O goleiro segurou. Depois foi a vez de Banon. Bateu no canto direito do goleiro espanhol, que agarrou também. O experiente Sérgio Busquet foi para a bola, bateu forte no canto, porém o goleiro foi muito bem e pegou. Marrocos foi para o último pênalti, podendo marcar e se classificar. E foi o que aconteceu. O lateral do PSG, Hakimi, bateu com frieza no meio do gol, devagar e o goleiro foi para o canto. Nos pênaltis, Marrocos passa para as quartas de final, eliminando uma das seleções favoritas na competição. Que seleção é essa, minha gente? Espanha. Espanha. Olá, espanhóis. Hora de devolver para casa? É. Vamos, vamos que se acertar. Então, esse jogo aí foi muito legal, né? Teve gente até confundindo aí, que era Portugal e Marrocos. Gente do céu. É, mas não era não, viu? Era a España mesmo. Então, nossa mãe. Sabe aquele jornal do passado? Que você fica vendo notícias que já aconteceu? Tipo isso. Meu Deus do céu. Mas é mais ou menos por aí. Então, foi assim, foi de tremer, viu? Eu assisti o finalzinho e os pênaltis ali. Eu também. Gente, como que a Espanha não acerta um pênalti, cara? E o goleiro deles foi muito bem. Muito bem. Muito bem. Ó, em pênaltis eles não tomaram nem um gol. Não. É demais isso, não é? Uma loucura. Em disputa de pênalti de Copa do Mundo. O primeiro errou porque mandou na trava e os outros dois foram aí defendidos pelo goleiro. Poxa, a Espanha deixou bem a desejar. Pois é. Deixou bastante. E sabe o que eu fiquei sabendo? Que esse cara aí do PSG, o que marcou o último pênalti, ele é espanhol. Ele nasceu na Espanha. Ah, mas... E aí resolveu jogar pelo Marrocos, porque eu acho que os pais dele, ou a mãe, ou o pai, ou os dois são marroquinos. E ele resolveu jogar. E adivinha quem foi o algoz da Espanha? Ele pegou uma aulinha com o nosso menino Neymar, foi lá e cobrou muito bem. Bateu muito bem o pênalti, foi devagarzinho. Cavadinha ainda. Nossa, pelo amor de Deus. Coisa linda. Coisa linda de se ver, viu? E fora a emoção, né? Vocês viram a emoção da torcida na hora que acabou? Nossa, muito feliz. Nunca passaram. Um time africano. É, comemoraram como se tivesse ganhado a Copa. Copa do Mundo, é isso mesmo. Coisa linda. Foi bacana de ver mesmo, viu, Mário? A gente que vê a Espanha, a Alemanha. Esse pessoal quando ganha, quando vence os jogos, vai pro vestiário, já vira as costas e vai embora. Agora, quando é um time que tá ali pela emoção mesmo, dando ali o sangue, como se diz, jogando de coração em nome de todo um país, aí é diferente, viu, cara? Foi lindo de ver. É sensacional. Não que a Espanha e a Alemanha. Eu tô falando que eles já são acostumados com isso daí, né? Isso. A emoção de quem nunca esteve nesse lugar é diferente, né? É diferente, é diferente e é bonito da gente ver, viu? É bom, bom. A Copa do Mundo é bom. Ô, Copa! Eu quero viver na Copa, Roseli! E ele saiu do pênalti e foi abraçar a mãe. Eu vi essa imagem. Ele saiu, correu e foi direto abraçar a mãe e o pai que estavam ali pertinho dele assistindo ao jogo. Foi muito lindo, gente. Adorei que o Marrocos passou. É, e eu adorei também que a Espanha voltou, porque tava se sentindo demais. Tava. Ó, mas vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente nas análises aí do jogo disse que o futebol, a seleção da Espanha daqui uns anos vai ser muito perigosa, viu? Porque eles são todos muito jovens agora, nunca jogaram junto e tal. Dizem as más línguas por aí, que daqui quatro anos esse time vai ser embaçado. Mas o nosso também é, né? É, o nosso também. Tem os jogadores aí, os jovens brasileiros que mandam muito bem em campo, viu, Mari? É isso aí. Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e a gente volta trazendo mais informações. Vamos falar de Portugal. Portugal também tem uma goleada também, né? Vixe, também foi bonito o negócio. Isso aí, Cristiano Ronaldo, no começo, hein? Pela primeira vez, ele no banco. Então, esse menino que entrou... De carão. Esse menino que entrou no lugar do... O Ramos. Do Cristiano Ronaldo, do CR7, fez uma partidaça, cara. A bola tava indo de encontro a ele. Três gols, cara. Tava encontrando ele. Eu acho que é o único três gols aí da Copa, né? Se eu não... É o único hat-trick que fala, né? O hat-trick aí da Copa. Se eu não esteja enganado, viu, Mari? Por enquanto, eu acho que ninguém fez essa marca, não. Eu acho que ele foi o primeiro nessa Copa. O Mbappé fez dois, não foi? Fez dois. Mas mesmo assim... Mas também eu acho que nas oitavas de final, eu acho que foi o primeiro. Pois é. É isso aí, pessoal. Vamos ali no intervalo comercial tomar uma aguinha rapidinho. Ah, antes deixa eu falar pra você o seguinte, ó. Tá construindo, tá reformando. Dá um pulinho lá na Cogil. O pessoal tem lá, ó. Surpresas sensacionais pra vocês, tá? Tem as novidades também. Dá um pulinho lá. Fala, ó, quero conhecer o showroom. Vai lá, o pessoal vai mostrar pra você o showroom. Tem um monte de coisas legais pra caramba pra você deixar a sua obra aí, ó. Supimpa. Deixar a obra super enriquecida aí com aqueles materiais diferenciados que a Cogil oferece pra você. Passa lá, troca uma ideia, toma um cafezinho com a galera. E aí, meu amigo, ó, é só as melhores facilidades que só a Cogil prepara pra você. Voltamos já, Mari? É isso aí. A gente vai pro intervalo rapidão e voltamos falando muito mais de Copa do Mundo. Onda West. Oiê, de volta, de volta. Aqui com o nosso Onda Esporte Especial na sua quarta-feira, queridão. Onda West. Bora, bora, bora. Falando da Copa, cara. Sensacional. Vamos falar do que agora, hein, Mari? Português. Os portugueses, os portugueses, o portuguesa, o que se deram muito bem. O guarda-dorede não conseguiu segurar todos os gols. Não conseguiu. O último jogo da fase de oitavas de final desta Copa do Mundo foi entre Portugal e Suíça pra disputar quem enfrentaria o Marrocos nas quartas. Portugal começou melhor e logo aos 16 minutos, João Félix driblou e tocou na área para o jovem Gonçalo Ramos, que entrou no lugar de Cristiano Ronaldo pra esta partida. Chutou forte no ângulo pra abrir o placar. Pouco depois, aos 32 minutos, na cobrança de escanteio, o experiente zagueiro Pepe, de cabeça, mandou no canto pra fazer mais um. 2x0 Portugal. E o primeiro tempo terminou assim. A segunda etapa voltou do mesmo jeito, Portugal dominando. Logo aos 5 minutos, Dalô fez a jogada pela direita e toca pra área. Gonçalo Ramos, de novo, toca pras redes por baixo das pernas do goleiro. 3x0. Pouco depois, aos 10 minutos, contra-ataque rápido de Portugal, troca de passes e Rafael Guerreiro chuta forte pra virar goleada. 4x0. Em seguida, aos 12 minutos, escanteio pra seleção da Suíça. A bola passa por todo mundo e, na segunda trave, a Kanji manda pras redes 4x1. Aos 21 minutos, no lançamento do goleiro, a bola sobra com o João Félix, que toca pra Gonçalo Ramos, na cara do gol, fazer seu terceiro e o quinto de Portugal. O primeiro jogador a fazer três gols no mesmo jogo dessa Copa do Mundo. Portugal, 5x1. E você acha que acabou? Não! Ainda teve tempo pra mais. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Rafael Leão, que tinha acabado de entrar em campo, recebeu na frente, entrou na área, cortou o marcador e chutou bonito, sem chances pro goleiro. 6x1. E terminou assim. Portugal é o último classificado pras quartas de final na Copa do Mundo. Vai enfrentar a seleção de Marrocos. Aos quatro confrontos, portanto, já estão definidos. Holanda e Argentina, Brasil e Croácia. E do outro lado da chave, Portugal e Marrocos, França e Inglaterra. Mas vai afunilando o negócio, hein? É. E o Cristiano Ronaldo, voltando aí, falando desse jogo, não gostou, não fez boa cara de ficar no banco. E depois ele entrou, né, no segundo tempo. Mas depois todos lá comemorando a classificação, ele saiu de campo. Ele tava bravo porque no último jogo, o que aconteceu? Ele foi substituído. E ele saiu resmungando. E nisso, a gente sabe, essas câmeras HD hoje em dia, foi na boca dele e pegou ele resmungando meio que com o técnico, assim, mas sozinho, sabe? Falando assim, você tava com pressa de me tirar, alguma coisa assim. E aí eu acho que isso deve ter rolado um babado ali, né, no vestiário. E dessa vez eu acho que o técnico falou assim, bom, reclamou, então vai ficar no banco. É, quem manda aqui sou eu, pronto. É, porque todo mundo tava falando isso, que a câmera quando aproximou, ele tava reclamando. E aí, por causa da leitura labial. É, e os brasileiros tão conversando só com a mão na boca, ó. Nada, não vão ver o que eu tô falando. Os brasileiros são veiacos. Ou cuspindo, né? Espera a câmera chegar, ele pega e dá cuspida no chão. Ai, que nojeira, que isso, gente. Pois é, Mari, você acha que tem times que começam aí a Copa, lá no início, eles começam um pouco mais fraco ali, digamos assim, ou sem muito entrosamento. E a partir daí, vão se entrosando ali, vão ficando mais fortes. Por exemplo, Portugal... Começou o Borocochô, né? Começou meio ali, meio aqui. A Argentina também começou meio tropeçando ali e tal. E agora, né, a gente olha pra Argentina, rapaz, já tá um time mais forte ali, a conjuntura, digamos assim. E Portugal também é outro time que cresceu, né? Outro time desde o começo da Copa. Eu acho que isso acontece porque eu acho que primeiro eles vão treinando juntos, passando um tempo junto e você acaba tendo mais intimidade com as pessoas e, logicamente, conhecendo melhor, né? E eu acho também que eles começam a acreditar neles mais, entendeu? Porque na primeira fase de Copa do Mundo, tá todo mundo com medo. Todo mundo entra ali com as pernas tremendo. Mas aí você fala, poxa, ganhei hoje. Nossa, outro jogo. Nossa, ganhamos hoje de novo. Aí isso daí vai criando uma confiança e quando o jogador ou o atleta tá confiante, é difícil você quebrar essa confiança. Porque ele já tem uma preparação psicológica muito boa. Quando começa a ver que tá indo pra frente, aí eu acho que é isso mais ou menos que acontece. Pois é, aí o time, quem chega na final realmente tem que ser as melhores, né? As melhores seleções, não tem como, né? Não tem aquele negócio de, ah, foi sorte. Ainda mais agora com esse negócio desse VAR aí que toda hora anula gol, marca impedimento. E tem aquele negócio, tem outra coisa que eu... Muito pênalti também. Eu fico puto quando tem aquele impedimento e aí o Bandeirinha espera o jogo continuar ali ou então... Acabar, né? A bola sair ou alguma coisa. Às vezes peguem alguém ali e tal, mas aí demora alguns segundos ali, uns minutos pra pitar, né? E aí cancela toda a jogada, cara. E a gente já comemorou, né? Poxa, já teve lance de acontecer o gol, né? Continuou o lance, o cara tava impedido, continuou, tocou pra não sei quem, tocou pra não sei quem, foi lá e fez o gol, anulou o gol porque lá atrás tava impedido. Tem que parar na hora, né? Essas coisas tem que parar na hora. Realmente, não tem como a gente falar que é sorte, tem que ser o futebol jogado mesmo ali. Então somente os melhores aí vão pra essas quartas de final, né? Que começa na sexta-feira, né, Roseli? É isso mesmo. Na sexta, o Brasil entra em campo e aí depois, meu amigo, tem a grande finalíssima, que aí é pra pega pra capar mesmo, né? É, pega pra capar. Aí é o Brasil e a gente vai ver aí, né, se vai ser contra Holanda ou Argentina, né? Que vai jogar a semi e o final aí sendo ou com Portugal ou com França. Vamos tentar fazer uns palpites aqui? Holanda e Argentina, quantos vocês acham que fica e quem ganha? A Argentina ganha, vai. Eu acho que a Argentina ganha. De muito ou de pouco? Eu acho que vai pros pênaltis, mas a Argentina ganha, viu? Uh, bem que era bom ver um pênalti da Argentina, hein? É, olha, a gente tá vendo ali, ó, Holanda e Argentina, né, dia 9, então no sábado, às 4 horas da tarde e ao meio-dia Brasil e Croácia, dia 6, dia 9, sexta-feira. Sexta-feira. Isso, então a gente tá torcendo, então a gente acha que é ali, ó, Argentina. Quanto você acha que vai ser, Roseli? Eu acho que vai ser, eu não sei, eu acho que vai ser 2x1. Eu também ia chutar 2x1, mas aí se for pênalti aí é outros 500, né? Não, acho que não vai pros pênaltis não, acho que vai ser 2x1 pra Argentina, bem difícil mesmo. E Brasil e Croácia eu acho que vai ser 3x1 pro Brasil. E Portugal e Marrocos? Portugal e Marrocos que vai jogar no sábado, né, meio-dia, eu acredito que Portugal ganhe também, mas também não vai ser muito fácil, não. Eu acho que vai ser magrinho se for, viu? É, deve ser uns 2x0. Marcação fortíssima de Marrocos, né, cara? Ah, gente, agora que eles chegaram nessa fase, eles não vão abrir mão de jeito nenhum, vão largar o osso, não. E França e Inglaterra? Poxa, esse daí eu não sei o que vai dar, não, viu? A França ganha, né, velho? A França passa. É, a França vai ser uns 3x1. Você acha que o Mbappé vai ganhar do Hurricane? 3x1. Ah, vai, vai. 3x1? É isso aí, jogão também esse aí da França e Inglaterra, né, cara? Vai ser um jogaço. E nós estamos correndo da França igual o diabo corre da cruz aí, mas no final acho que a gente vai acabar encontrando eles aí. Tem potência não, nós temos muito mais jogadores bons. É tipo aquela bifurcação que acaba na mesma avenida, né? Você fala, poxa vida, passei por um lado. Já tô chegando aqui de novo. Encontrei aqui de novo. Não, vai ser. Deixa eu falar pra vocês aqui, sabe o Hazard? Pois é, fiquei sabendo que tem alguma coisa aí no time da Bélgica. Pois é, tá anunciando a aposentadoria. A Bélgica ficou em terceiro lugar no seu grupo desta Copa do Mundo. Venceu o Canadá, perdeu para Marrocos e empatou com a Croácia. A seleção que surpreendeu em 2018 ao vencer o Brasil e chegar nas semifinais, teve uma notícia triste depois da eliminação precoce deste ano. Um dos maiores representantes desta geração da seleção belga, Hazard, anunciou no seu Instagram que está se aposentando da seleção. O jogador que se destacou muito pelo Chelsea foi vendido ao Real Madrid, onde até hoje não voltou a ter as atuações espetaculares que costumava apresentar na Inglaterra. Ele postou um desabafo. Segundo ele, uma página vira hoje. Obrigado pelo apoio inigualável. Obrigado por toda a felicidade compartilhada desde 2008. Decidi acabar com a minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades de vocês, então. Palavras aí do nosso Hazard. O jogador tem 31 anos, fez 125 jogos aí pela seleção belga, marcando 33 gols. Ele é o segundo jogador que mais balançou as redes na história com a camisa representando aí o seu país. Está novinho para se aposentar, né? 31 anos. É, 31 está novo mesmo. Está muito novo. Mas eu acho que ele está se aposentando só da seleção, né? Ou dos clubes. Por enquanto, né? Ele continua jogando no clube ainda. Agora da seleção ele já fechou aí, liquidou a fatura. Ah, tanto porque daqui a quatro anos ele vai 35, ainda está na flor da idade para jogar a Copa. Se você for olhar pela idade do Modric, que está jogando em alto nível ainda. Então, e você estava falando aí que só os melhores que ficaram aí para a final, mas teve aí algumas zebras, né? E foram eliminadas. A Alemanha, a Bélgica mesmo, né? A própria Espanha, né? Então, assim, são boas seleções que têm o futebol tradicional, né? Que costumam ir bem na Copa do Mundo, né? Ir bem nas Copas. E nessa aí foram aí quem está aí na frente, como Marrocos, por exemplo, não é... Então, Marrocos foi a surpresa, né? Não sei se até foi o próprio Daniel que comentou aí com a gente, falando que Marrocos ia se surpreender na Copa. Ele me falou isso antes do jogo, antes do jogo de ontem contra a Espanha. Ele falou, olha... Falei, nossa, a Espanha vai atropelar o Marrocos e tal. Ele falou assim, olha, talvez não, porque o Marrocos vai surpreender ainda. E surpreendeu, né? E surpreendeu. Deu tchauzinho. Não, e foi lindo, gente. Aquela cobrança de pênalti, eu vou te falar, viu? E tum na trave, e goleiro pegou outro, e o goleiro pegou de novo. Falei, ih, rala! Já foi. Já era. Eu vou te falar pra você, eu fico nervoso de assistir pênaltis de outras equipes. Imagina assistindo pênaltis da seleção brasileira. Ah, vai comer paê, dia, gente. Agora, do Brasil, eu não gosto muito, não. É, dá um frio. E eu morei com uma espanhola que, obviamente, eu dei uma sacaneada nela ontem, né? Óbvio. Fazia um ano que eu não falava com ela, eu mandei um áudio só pra sacanear. Maria! Nós estamos lá. Maria! É isso aí. Maria, só repassando aqui, ó, dia 9, então, dia 9 agora, tem Croácia e Brasil ao meio-dia, às 16 horas, entra em campo Holanda versus Argentina, né, no dia 9 também. No dia 10, teremos aí Marrocos versus Portugal. Sábado. É, no sabadão, Inglaterra versus França, às 16 horas, meio-dia, o jogo aí de Marrocos e Portugal. Só lembrando que o jogo do Brasil será lá no estádio Education City, tá? O da Argentina, às 4 da tarde, será no Lusail, né, que a gente já tá acostumado a ver o pessoal falando, ah, Lusail, está às 16 horas. E o estádio Alto Mama, será Marrocos e o Portugal, no sábado. E também a Inglaterra no Albaiti. Eu tô vendo o Pança ali, só tem uma pergunta pra te falar, Pança. Que dor é essa? É, que dor é essa, meu? Que dor é essa que você tá fazendo aí agora? É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, agradecendo demais a audiência de todos vocês aí, tanto ouvinte quanto vocês, espectadores, né, que estão sempre acompanhando a nossa programação. Roseli Amorim, um grande abraço pra você, boa quarta-feira e tamo junto. Obrigada, Gabriel. Boa quarta-feira, valeu. Obrigada, Mário. Um abraço. Até amanhã, pessoal. Meio dia e meia. É isso aí, valeu, Roseli. Valeu, Gabs. Pessoal, amanhã a gente encontra vocês a partir das 9 da manhã. E não esqueçam, já vai pensando amanhã, é dia de TBT, hein. É isso, a gente volta no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, dando um show, meu querido. Um show de acabamento, então dá um pulinho lá pra você trocando uma ideia. Final de ano aí, tem umas facilidades que eu tô por dentro, tô sabendo, viu? Dá uma passada lá. Mari, então é isso, menino. Amanhã às 9 da manhã estaremos aqui, ó, de volta no nosso showzão da Onda. Na sequência tem o André Pança, ele vai sortear o telefone aí lá pro pessoal. Ai, credo. Eu acho que ele vai, não sei não, viu, gente. É um pouco? Como é que é o nome do telefone? É um pouco? A cara dele. Pouco que é o nome do telefone. É porco não, é porco a porco. É surpresa do cheio lá. Tá certo. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Valeu, pessoal. Vem aí o André Pança e o Tamo Junto aqui na Onda Oeste com muitas novidades e música boa pra vocês, viu? Forte abraço, boa quarta-feira e Tamo Junto. Tchau, tchau.